Música Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e quem sabe até muito boa madrugada a você espectador da TV Campus, estamos começando mais um Quebrando a Pauta e o tema de hoje é um pouco polêmico, diria, vamos falar sobre legalização do aborto aqui no nosso boteco temos a Laura Garcia, que é militante feminista e a professora Maria Celeste Landerdahl, que faz parte do NENGEP explica mais ou menos pra gente o que é o NENGEP, professora eu também sou ativista política, sou feminista o NENGEP é um núcleo de estudos, extensão principalmente que nós temos na universidade eu sou professora do curso de enfermagem e estou um pouco assim, não digo deslocada mas a minha visão de enfermagem e de saúde da mulher está mais pro lado dos direitos das mulheres do empoderamento, enfim então o nosso núcleo trabalha especificamente questões de saúde da mulher dentro desse viés mais de políticas públicas, de direitos das mulheres, de empoderamento das mulheres e a gente faz pesquisa e extensão, considerando que a nossa extensão eu acho que é um pouco mais forte do que a pesquisa E é formado só por estudantes da saúde? Não, não, ela é aberta a todas as áreas, não precisa ser da área de saúde, ao contrário nós temos alunos do direito, alunas, alunas só, alunas do direito, alunas da psicologia de vários cursos, de vários cursos, de enfermagem e de várias instituições também da fisioterapia, nós temos uma aluna atualmente da fisioterapia da Unifra, por exemplo então ele é um grupo aberto que trabalha essas questões para além da parte biológica da saúde da mulher não é o corpo da mulher só, mas são as questões políticas que envolvem o corpo da mulher tem a ver com o aborto bastante Bem legal, então vamos falar de aborto, vamos tirar a pauta aqui do nosso programa, legalização do aborto é, vou lançar a pergunta para as duas por que legalizar o aborto? Então, a princípio a gente sabe que a criminalização do aborto não impede que as mulheres abortem impede que as mulheres abortem em condições seguras então o que a gente tem com essa proibição é a morte de muitas mulheres em decorrência de abortos clandestinos que são feitos em más condições, enfim, sanitárias, com profissionais não tão capacitados às vezes e a questão mais óbvia no Brasil, assim, que é se a mulher tem dinheiro ela consegue um aborto minimamente limpo e seguro embora clandestino e ilegal mas se essa mulher não tem dinheiro, ela se submete a procedimentos muito mais, muito mais perigosos até em auto... auto... intervenção autointervenção, né e que é extremamente perigoso até o comércio do citotec, que é o remédio abortivo mais conhecido que é proibido, mas mesmo assim se consegue ainda em camelô, na internet e muitas vezes acaba causando hemorragias e essas mulheres ficam com sequelas pra além do trauma psicológico que pode ser realizar um aborto sabendo que tu tá cometendo um crime, que tu precisa fazer isso escondido da tua família que tu não tem apoio do teu companheiro, etc e aí ainda muitas causam sequelas causam esterilização, enfim sequelas também físicas professora? pois é, quando a gente pensa em aborto, legalização do aborto, não é tão simples assim, né é uma questão tão complexa, né, Laura e que também a gente faz o possível pra ver de forma complexa e tentar olhar de forma mais complexa eu acho que a lei, eu concordo plenamente, isso aí eu acho que estaria em primeiro lugar, né é defender a vida das mulheres, né e tem outras questões tantas, né a própria, o próprio movimento que a gente vem fazendo desde a década de 70, 80 do século passado na busca por autonomia, né, das mulheres autonomia do corpo das mulheres então eu penso assim que são muitos fatores que fazem com que a gente pelo menos comece a discutir essa questão que é uma questão muito pouco discutida, né a nossa a dominação masculina também em cima do corpo da mulher ele é muito forte, né a normatização de como que tem de como que as mulheres devem agir com o seu corpo ela é muito forte, desde sempre foi assim né então eu penso que a legalização, seja com o nome que vier né, Matheus legalização, descriminalização é fazer com que esse tema não seja visto como uma questão de polícia não seja visto como uma questão de polícia e sim como uma questão de saúde pública, né justamente porque está matando mulheres e tem outras questões também assim, ó aí a gente pensa assim poxa, mas e por que que não as mulheres não usam, não se protegem, né será que são só as mulheres que tem que se proteger? ou são os homens e as mulheres que tem que se proteger? aí a gente entra numa outra esfera também de políticas públicas como que funciona o nosso planejamento familiar no Brasil? ele funciona ou não funciona? não funciona porque fazer planejamento familiar não é só entregar o anticoncepcional é fazer educação e saúde e essa é a minha área muito forte, né eu trabalho muito nessas questões de planejamento reprodutivo que se fala hoje, né e a gente não tem todos os métodos disponíveis nas unidades básicas as mulheres, não são todas as unidades básicas que as mulheres têm orientação de como elas devem gerir o seu anticonceptivo é só a mulher que vai buscar o anticonceptivo é a mulher que gerencia essa parte e o homem onde é que está? e na hora da punição a punição vai para quem? para a mulher então são muitas questões, sabe que faz com que esse assunto realmente seja ele movimenta muito os sentimentos nossos ele mobiliza muito o sentimento então uma hora tu está de um lado ou outra hora tu está do outro não, mas isso não, mas isso eu acho um tema muito complexo não fica só no contra e a favor, né Matheus? que muita gente diz ah, mas tu é a favor ah, mas não é isso é muito mais do que isso é ver o que passa por trás, né, Lauda? só para deixar claro, assim, para o espectador o que acontece hoje no Brasil dentro da nossa legislação com a mulher que aborta? o que acontece com ela pelo menos perante a lei o que deveria, entre aspas, acontecer com ela o que acaba ocorrendo com essa mulher? se ela for denunciada ela pode ser presa por um até três anos ou quatro anos se ela faz por livre, espontânea vontade é isso que fala não sendo naqueles casos porque nós só temos três casos legalizados de aborto no Brasil o caso de risco de vida da mulher em caso de violência sexual, estupro e agora, mais de 2012 para cá o caso dos anencefalos que gerou um problema só que assim, não é tão simples assim vai lá e faz não, Santa Maria, por exemplo não tem um serviço de aborto nesses casos que deveria ter as nossas mulheres de Santa Maria elas tem que ir ou para Caxias do Sul ou para Porto Alegre sabia disso, Fernando? não, mas eu sei que o que o acesso ao aborto legal ele é muito restrito, né? e muitas pessoas não tem nem a informação assim, de que elas podem abortar não, não, mas nesse caso tu pode elas não sabem e tem o serviço do crime e do, sei lá, pecado porque a gente aprende que é errado que aborto é matar bebês embora a gente saiba agora que até os três meses que são quantas semanas? são 12 semanas o feto não tem sistema nervoso então não tenha não é um bebê formado, né? então no caso o aborto ele até uma menina uma norte-americana ela filmou tirou umas fotos do próprio aborto clandestinamente porque não pode e são potinhas de sangue assim, não é um bebê sabe? e a gente tem muito essa ideia assim, inclusive o Conselho é Conselho Federal de Medicina? sim que também defende a legalização do aborto antes dos três meses porque considera que não é não é um ser humano sim e assim, a gente sabe que considerar um feto sem sistema nervoso como um ser humano tem muito mais implicação religiosa do que científica, né? a questão da alma entrando nessa implicação o que não quer dizer também, Matheus que não seja um ser vivo que está lá dentro não, um ser vivo com certeza não dá pra negar que não é um ser morto que está lá dentro é um ser vivo que está lá dentro a gente tem que encarar isso né? e por isso que é polêmico por isso que é polêmico porque tem tem outros outros você também é um ser vivo que está lá fora tem pesquisadores tem pesquisadores principalmente esses que trabalham com a parte de microbiologia enfim que defendem que não que ele com o feto com três meses já tem ramificações nervosas e tal então vai muito do que a pessoa acredita dos valores da pessoa né, né Laura? o que não impede que tu pense maior e que seria não proibir aquelas pessoas que querem fazer poxa a pessoa é dona de si ela tem autonomia até a sua autonomia legalização do aborto não é obrigação do aborto é, exatamente existe muita essa confusão eu posso ser a favor eu posso ser contra mas eu não tenho o direito de impedir que uma mulher faça aborto em condições dignas e que seja atendida e se ela fez em casa que o pior de tudo é fazer em casa né? porque a infecção que vem é maior a hemorragia pode ser maior também o risco é muito maior né? e tem mulheres que fazem em casa e, agora entrando no ponto que eu queria entrar até que esfera vocês acham que a nossa construção de sociedade como uma sociedade cristã interfere nessa questão do aborto nossa construção social como uma sociedade cristã que começou cristã e ainda tem muitos valores cristãos arraigados por aí até em que ponto vocês acham que isso interfere? nossa, muito muito não tem como não dizer muito é, claro que não dá pra dizer que é só isso mas muito até pela pela representação religiosa que a gente tem no congresso né? que é a gente sabe que por exemplo nos próximos quatro anos a gente não vai ter nenhum avanço sobre isso assim tem que ser realista que não vai dar e um ponto interessante que eu sempre vejo como programatização é que além de pessoas ligadas a grupos religiosos e a partidos conservadores essas pessoas são homens né? ah, lógico então quem sabe se a gente aumentasse a representatividade política das mulheres interferiria em alguma coisa? seria um ponto de diferenciação? eu acredito que sim agora que tu falou dos homens eu lembrei que tem aquele site que tem os projetos pra votação da população assim e aí tem sobre legalização do aborto e tu vê que sei lá 80% das pessoas que votaram contra são homens são homens que não tem o menor risco de engravidar nunca e a gente também agora a gente fala bastante nós feministas a gente fala bastante sobre o aborto masculino né? que é o cara que diz não, eu não quero ter filho te vira e some ou o cara que tudo bem vamos ter um filho mas eu vou embora e eu te mando um cheque todo mês e aí ele é um ótimo pai ele é aplaudido porque ele paga as contas do filho e isso mínimo né? e aí não isso é o aborto masculino o homem não é obrigado a ser pai mas a mulher é obrigada a ser mãe se ela não quer ser mãe ah, ela é isso ela é aquilo ela não é uma mulher de verdade ela é um péssimo ser humano ela merece morrer porque esse é o tipo de comentário que a gente vê na internet é a imagem que se tem de mulher né? na sociedade não é mulher tem que ser mãe tem que ser mãe tem que ser uma boa mãe além de mãe ser uma boa mãe então a religião ela interfere eu acho que acho não a gente vê que ela interfere muito bem como a Laura falou né? a maioria são homens e são conservadores e tem porque a visão do mundo que nós temos ela é masculina né? ela é masculina ela é branca é heterossexual é classe média alta né? e são essas pessoas que são colocadas lá dentro que nós colocamos lá dentro né? que a população brasileira coloca lá dentro mas tu fez uma uma pergunta antes pra Laura e eu queria responder se a se a aumentando a representação feminina no congresso tem uma 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 mulher do Rio Grande do Sul ela foi deputada estadual ela disse uma coisa interessante uma vez e eu acho que é isso também eu acho que ajuda mas não adianta a mulher não adianta só usar saia ela dizia sempre mulher não adianta só usar saia se ela usa saia se ela se reveste de um poder todo masculino e valores masculinos e princípios masculinos não adianta nada ela ir pra lá porque ela ela não vai lutar pelas mulheres pelos direitos das mulheres tu entende? então a mulher não adianta só usar saia é bem isso aí ela tem que ela tem que ter um pensamento uma uma consciência do que que é ser mulher com essas demandas que as mulheres têm no mundo no Brasil hoje qual é que demandas as mulheres têm o que que as mulheres querem hoje no Brasil isso que a senhora falou entra numa questão bem interessante atualmente a gente vê aí em inúmeros debates sobre a questão do aborto sobre levar essa questão para a plebiscita ou referendo a gente sabe que nós vemos uma sociedade em que muitas mulheres respondem aos seus homens respondem aos homens com que elas são casadas respondem aos seus pais etc mulheres respondem são reprodutoras da opinião dessas pessoas vocês não acham que no caso hoje nós levássemos por exemplo o termo do aborto para a plebiscita não haveria essa problemática de quem sabe a proposta ser derrubada com certeza mesmo tendo uma maioria de mulheres no Brasil não passa isso seria negativo não passa seria negativo para a pauta como um todo se bem que o plebiscito seria um voto de urna ninguém veria mas ainda as pessoas tem muito a questão que é crime é errado é feio é pecado porque assim uma pesquisa que teve a maior pesquisa sobre aborto que teve no Brasil foi em 2010 agora é a única que a gente pode considerar um pouco mais próxima da realidade os dados que nós temos sobre abortamento eles não são reais eles não são reais porque quem é que vai dizer que fez uma coisa que é um crime entende Matheus não tem como então a gente tem dados tem tem a tem possibilidade de me faltou a palavra agora de pensar quantos abortos se tem no Brasil mas os dados não são reais uma pesquisa que mostra um pouco mais mais próximo do real foi uma pesquisa de 2010 feita em várias capitais brasileiras não era uma entrevista era um documento que elas tinham que colocar numa urna então era um documento secreto em que ninguém ia saber quem eram aquelas mulheres e os dados os dados apontam por exemplo que em cada em cada cinco mulheres de 11 a 49 anos que é a idade reprodutiva que a gente considera em cada cinco mulheres uma fez aborto no Brasil no último ano então é um dado importante né e tem outros dados que mostram pesquisa também que ficam ficam vem um pouco mais dentro do real em termos de dados porque os dados realmente são muito complicados são muito complicados a gente já ouviu falar inclusive em 200 mil mortes maternas no Brasil né esse dado esse dado foi pra ONU e é um dado totalmente errado 200 mil mortes por aborto não existe isso né a gente tem alguns dados assim por exemplo em 2012 nos mostra o dado de 120 mulheres que morreram né então é bem de 120 mulheres não 120 mil mulheres né porque é impossível isso né então a gente tem que olhar de uma forma bem honesta pros dados também né honesta pros dados e pra gente poder discutir isso de uma forma bem aberta né quando eu refiro a negatividade de entrar pra plebiscito eu lembro por exemplo quando teve o plebiscito de desarmamento ali no meados dos anos 2000 ganhou o não pelo desarmamento o conservadorismo avançou nessa pauta e a pauta morreu a galera não consegue mais levar ela pra canto nenhum porque foi feita e a população brasileira preferiu as armas falando um pouco sobre essa questão dos dados errados tem recentemente depois que o uruguai legalizou o aborto tivemos algumas informações de que o número de abortos reduziu drasticamente existe essa relação entre por exemplo quando se legaliza ocorrem menos quando não se legaliza ocorrem mais como é que funciona essa relação inversamente proporcional com certeza isso aí é totalmente entendível a gente consegue entender mesmo porque quando se se coloca um serviço de abortamento legal né existe não é só ir lá e abortar existe todo um acompanhamento uma 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 equipe né de aconselhamento pra aqueles casais se é o casal que vai normalmente é a mulher que vai mas pra que aquela mulher entenda realmente o que vai acontecer o que está acontecendo é mais ou menos o que acontece quando as mulheres querem fazer a laqueadura tubalha ligação de trompa né elas tem que ter a lei diz que tem que ter uma equipe de aconselhamento e essa mulher esse casal deve esperar até dois meses né pra assinar em cartório se ela quer fazer a laqueadura ou não funciona mais ou menos por aí então eu acredito que nesse acompanhamento nesse aconselhamento das equipes os casais as mulheres se revaliam aquela 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 decisão né reavaliam e realmente os abortos no Uruguai depois que foi legalizado eles diminuíram drasticamente e se deve a isso se deve a isso a esse aconselhamento Laura? É, eu concordo e além de ter diminuído os abortos as mortes foram a zero né claro ainda não tem aborto e se tem aborto legal é diferente do que a pessoa voltar a fazer em casa com qualquer pessoa em cima de uma mesa de cozinha né gente sim e também eu falei antes dos abortos que são clandestinos e que as mulheres que não tem dinheiro mas a gente teve dois casos agora há pouco tempo né de mulheres que pagaram grandes quantias de dinheiro e que foram mortas em aborto clandestino e largadas por aí sabe então até mesmo quando tu paga muito dinheiro por um procedimento que é clandestino tá em risco existe o viés classista mas o viés feminicista tá em todos os lugares agora militância feminista como é dentro dos vários grupos vários coletivos vários espaços de debate feminista que nós temos aí como se trata a questão do aborto é sensúmulo é pauta comum ou existe alguma espécie de racha alguma espécie de debate em toda essa pauta o que tu acha Laura eu acho que hoje existem vários feminismos é eu acho que é quase unânime assim a questão do direito ao aborto porque a gente sempre fala também que defender a legalização do aborto não é necessariamente ser a favor do aborto não quer dizer que eu abortaria que a gente acha que todo mundo tem que abortar não a gente só quer que as mulheres que precisam desse procedimento tenham acesso a ele de uma maneira segura sabe via SUS né eu queria só cumprimentar porque assim até um tempo atrás a gente falava em feminismo hoje a gente a considera vários feminismos porque são várias demandas das mulheres as mulheres por exemplo fazem um tipo de feminismo porque as demandas delas são totalmente feitas das nossas brancas branca ou azul né e elas até custam a entender que a gente possa lutar também né por direitos mas a gente luta também pelas brancas pelas negras pelas indígenas enfim né então eu acredito assim como a Laura tem mulheres feministas sim que são contra o aborto né e são contra a legalização do aborto né é uma questão pessoal delas né mas a grande maioria eu acho que a grande maioria acredita que é importante independente se contra ou favor de penalizar o aborto não pode é não é autonomia né é mudar essa legislação porque no momento que lhe dá a legislação nós não vamos nem contra a constituição a nossa constituição ela é aberta pra isso ela deixou um vácuo pra que viesse uma legalização do aborto né ela não fecha dizendo por exemplo que a vida começa na constituição se ela dissesse isso aí a nossa discussão ia ser inócuo porque ia ter que mexer na constituição mas a constituição não diz isso ela não diz que a vida começa na concepção então ela abre pra uma série de leis que possam vir depois pra descriminalizar o aborto eu penso que seja mais ou menos por aí sim eu esqueci de mencionar mas a Laura também é acadêmica da UFSM então entrando nesse já que a senhora é professora acadêmica queria fazer essa pergunta como é que se dá o debate dentro da UFSM dentro do ambiente universitário do aborto que tipo de dificuldade existe de penetração de entrada nessa pauta eu faço comunicação então mas eu acho que o grande problema desse tipo de debate que a gente faz na universidade é que a gente sempre faz pra nós mesmas a gente lança lá uma mesa sobre gênero e só vão mulheres e assim as mesmas mulheres a gente faz as coisas pra gente mesmo assim tu vai tu olha a Laura Celeste a fulana é sempre as mesmas pessoas a gente eu não sei o movimento feminista em geral parece que a gente tem que fazer estratégias de como conseguir puxar outras mulheres mulheres novas porque e homens também né Laud homens também homens que defendem porque eu era eu acho eu acho que os homens não tem não deveriam ter voz nessa questão eu acho que o aborto diz respeito unicamente as mulheres ah não em relação ao aborto até concordo contigo mas que a gente precisa trazer os homens para o movimento feminista a gente precisa eu pelo menos acho existem muitos homens feministas às vezes a gente encontra homens e eu me surpreendo pela a forma como ele pensa é muito mais aberto muito menos conservador muitas vezes do que muitas mulheres Laura né e aí vem aquela coisa ah mas então se o homem é machista e assim é porque a culpa é da mulher não a gente não pode botar a culpa em ninguém se existe culpa é culpa de uma cultura né que considera que nós somos seres subalternos e que temos que obedecer sempre né e que não podemos ter voz ativa e que não podemos ser donas do nosso corpo e que não podemos isso não podemos aquilo né não podemos sentar a perna aberta não podemos brigar não podemos né e talvez isso aí influencie muito nessa 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 imagem que as pessoas têm do feminismo né acham que são mulheres que brigam e brigamos mesmo temos que brigar né eu acho que a gente tem que sair lá daquele mundinho muitas vezes que a gente fica acomodada e nós temos que sair brigar assim é positivo isso a gente tem que caminhar a gente tem que se nós se a gente não caminhar e a Rosa Luxemburgo falava isso se a gente não caminhar a gente não vai sentir o que nos amarra não vai sentir o que nos amarra não vai ficar sempre amarrada ali achando que está muito bom então as feministas brigam sim e brigam por todas as mulheres e não só pelas mulheres mas por um mundo melhor né Laura é verdade a gente briga pelos pelos homossexuais a gente briga pelos pelos negros a gente briga por um mundo melhor voltando para o FSM professora agora na perspectiva porque realizei aqui por exemplo a Laura como estudante de comunicação não se debate tanto a questão de saúde pública da questão das mulheres porque enfim questão acadêmica disciplinar do curso mas na saúde da saúde como é que é o empargamento dessas pautas entrar nessa pauta da mulher eu posso falar da enfermagem que é onde eu atuo passa partido a discussão biológica vem o que é aborto quantas semanas de vida quais os cuidados que tem que ter com essa mulher que aborta vem na parte biológica mas esse outro lado político social cultural não se aborda nem em sala de aula e nem em eventos é um tema parece que é proibido não só lá na nossa universidade no nosso curso é um tema que no Brasil ele te compromete muito discutir aborto compromete muito tu te expõe tu entende tu te expõe porque eu estava falando para minha filha ontem amanhã amanhã eu vou ver o que vai acontecer porque depois do que eu falar amanhã do que a gente falar amanhã eu não sei o que vai acontecer vai no evento amanhã eu não sei essa entrevista eu vim aqui eu não sei amanhã não sei amanhã eu disse para minha filha ontem depois da conversa amanhã eu não sei quando vai ir ao ar enfim mas eu não sei o que as pessoas vão falar eu posso ficar marcada Laura pode ficar marcada ah eu já estou eu não sei o que a gente está sendo muito light né Laura não muito light muito light eu acho que eu acho que a gente tem que eu acho que a gente tem que discutir de uma forma legal para as pessoas virem para a discussão e não simplesmente fechar a porta né eu acho que a gente tem que colocar aqui existem vários vários olhares vários fatores que nos fazem ver a questão muito mais simples do que contra e a favor isso é uma coisa importante até contra e a favor não é isso só é muito mais do que isso sim eu posso ir contra mas eu não posso impedir que outras mulheres sejam tratadas dignamente como a Laura já falou e tem um aborto seguro né aí claro para isso tem que ter uma equipe que queira fazer aborto também é uma dificuldade muito grande né no hospital universitário porque a gente aqui no nosso hospital alguém que queira fazer aborto então tem que ser alguém com um médico uma média com uma cabeça aberta também para isso entendendo que é uma questão de saúde das mulheres e não uma questão religiosa né que aí existe aquela objeção de consciência e eles podem eles podem se negar né até por ali para mim até por ali nosso programa está chegando ao fim então vamos terminar com uma mensagem positiva estilo He-Man terminar com uma mensagem positiva mesmo depois de tanto problema vamos tentar ser positivos e tal estamos no congresso mais conservador dos últimos anos estamos com uma bancada religiosa muito forte muitos partidos conservadores pegando grandes e importantes cargos que interferem diretamente em muitas pautas dos direitos humanos incluindo o aborto a gente fala e passa as figurinhas na nossa cabeça né todas é por que continuar lutando? ai não tem como não né o que que a gente vai fazer vai dizer ah não beleza então vou continuar aqui sem direitos sem autonomia nenhuma e eu não sei a gente sempre eu acho que ser feminista é uma constante inquietação e frustração na verdade assim é luta e as vezes a gente tem momentos muito bons mas em geral é insatisfação porque a gente olha para as mulheres e a gente vê que a gente não tem autonomia que a gente não tem o menor poder de decisão sobre o próprio corpo porque aí tem salários menores que os dos homens aí tem assédio sexual aí tem enfim cultura patriarcal está aí ainda mas é um dia cai é eu acho assim que não tem como não lutar porque eu principalmente porque eu acredito nessa luta eu acredito porque eu vivi eu vivi tempos em que não se discutia nada disso né Láudio as meninas hoje acham assim que sempre teve feminismo sempre se discutiu isso não no tempo que eu era menina não tinha nada disso no tempo que eu era que eu era acadêmica não se discutia nada disso hoje se discute isso então é um processo é um processo né que vem talvez dentro da década de 60 do século passado com a inauguração do anticoncepcional hormonal e tal que nos deu muito mais abertura né pro trabalho pra vida enfim nos deu autonomia também a gente não pode negar quem é que quem é que lutou por tudo isso foi o feminismo então o feminismo avançou sim o feminismo não esteve não esteve sempre aqui não foi sempre assim e ele tá sempre mudando ele tá sempre mudando a cara dele né e eu luto porque eu acredito porque eu contamino as minhas alunas eu contamino as minhas alunas e ela sai por aí contaminando outras pessoas em função de que as mulheres são seres que têm os mesmos direitos de todos os outros seres humanos né recém 92 numa numa conferência em Viena sobre desenvolvimento e população que se escreveu que as mulheres os direitos das mulheres são direitos humanos né porque tinha uma uma bancada feminista lá dizendo vocês têm que escrever isso aí no papel porque só o que tá escrito no papel é que vai ser talvez né mais adiante referendado e tal mas eu assim eu sei que eu não vou ver ainda muita coisa mas eu já vi muita coisa acontecer por isso que eu luto eu luto porque eu acredito nisso eu luto porque eu acredito e já teve avanços e tem que ter muito mais avanços tem muito desafio ainda pela frente né Laura muito desafio infelizmente que nós não temos muito mais à frente é tempo de programa senão meu diretor já tá com seus culpets preparados eu agradeço muito a presença da professora Maria Celeste Landerdau passa aqui editorzinho passa aqui embaixo o site do LENGEP que o pessoal quiser ter mais informação sobre o projeto agradeço muito a Laura é minha amiga militante feminista e acadêmica de produção editorial ali da FES opa quase derrubamos aqui o material passa o link do Twitter e agradeço também a ela nossa querida apoiadora a cooperativa de estudantes Santa Maria César cuja professora quase quebrou a caneta agora agradeço muito por assistir esse espaço grande abraço e até o próximo Quebra da Pauta